Pra crime hediondo, não deveria haver a limitação de 18 anos de idade pro sujeito responder na cadeia. A gente tá falando de estupradores, de pedófilos, de gente que esquartejou as suas vítimas. Vai estar na rua graças a essa resolução do CNJ. O governo brasileiro é uma máquina de assaltar o pobre pra dar dinheiro pro rico. O Senado ainda apresenta, reapresenta uma proposta de aumento de 35% pra juízes e promotores. É impossível não se revoltar contra isso. É a institucionalização da corrupção e do assalto do dinheiro do pobre pra elite pública e pra elite privada. É disso que se trata o governo Lula. Primeiro, lamentar o atentado hoje na escola em São Paulo, na Vila Sônia, em que um estudante esfaqueou a professora, matou a professora, esfaqueou os seus colegas. É um episódio absolutamente lamentável. Acho que é dever dessa casa honrar a memória da professora falecida e também das duas professoras que contiveram e desarmaram o criminoso aluno que, infelizmente, vai ser punido apenas com medida sócio-educativa por, no máximo, dois anos em razão da nossa legislação. Para crime hediondo, não deveria haver a limitação de 18 anos de idade para o sujeito responder na cadeia. Para um crime tão vil, tão cruel, era dever deste parlamento fazer com que o sujeito fosse punido com rigor. Por favor, dois anos após cometer um crime tão cruel, ele já está de volta às ruas, é absolutamente inaceitável. E pior do que isso, o CNJ, via resolução ilegal e inconstitucional, determinou que em 12 meses, todos aqueles que estão presos em hospitais psiquiátricos, por não terem condição de voltar a conviver à sociedade, a gente está falando de estupradores, de pedófilos, de gente que esquartejou as suas vítimas, gente que está presa há 40 anos devido à sua periculosidade, vai estar na rua em 12 meses, graças a essa resolução do CNJ, ilegal, a qual eu apresentei projeto de decreto legislativo, para nós sustarmos esta resolução ilegal do CNJ. Política pública é instituída por lei e não por resolução do CNJ. O CNJ não tem poder de instituir política pública, muito menos de colocar criminosos presos, por exemplo, em Franco da Rocha, como é o caso do Chico Picadinho, do sujeito que atraiu mulheres para o seu quarto, depois as sufocou e depois as esquartejou no banheiro. Crimes absolutamente bárbaros que mantiveram esses sujeitos presos durante décadas e que agora eles vão ser soltos graças ao CNJ. Mas para além disso, senhor presidente, eu gostaria de comentar o aumento de salário anunciado pelo presidente Lula de 9% para os servidores públicos federais. Servidor público federal, senhor presidente, é o servidor público que mais recebe nesse país. A média salarial é de R$ 9 mil, muito maior do que a média dos servidores estaduais e dos servidores municipais. Isso é a média de R$ 9 mil, o que já os coloca entre os 10% mais ricos da população, sem falar naqueles que já recebem R$ 30 mil, R$ 40 mil. Vão receber um reajuste de 9% no seu salário. Enquanto isso, o salário mínimo que foi tão propagado, foi tão propagandeado durante a campanha do presidente Lula, vai ter um aumento real, dado pelo presidente, de R$ 18. Então, R$ 18 para um sujeito que é pobre, mas milhares de reais para quem está na elite do funcionalismo público. Não à toa, pesquisa recente demonstrou que o lugar, que o bairro mais rico do Brasil fica em Brasília, fica no Lago Sul, casa dos deputados, senadores, ministros, juízes, promotores, servidores públicos federais. O governo brasileiro é uma máquina de assaltar o pobre para dar dinheiro para o rico. Mais do que isso, num país em que 110 milhões de brasileiros vivem com R$ 412,00 por mês, dá aumento de salário para quem já recebe, em média, R$ 8,00, R$ 9 mil. É uma imoralidade, é um escarne, é uma injustiça. É tirar dinheiro desse pobre que ganha R$ 400,00, a gente está falando de 110 milhões de pessoas. É tirar desses 110 milhões de pessoas que ganham R$ 400,00 e pagam o imposto mais pesado no consumo para passar para os 10% mais ricos da população. É isso que a medida do governo Lula faz. É um fato, não é a minha opinião. A minha opinião é de que isso é imoral. A minha opinião é de que isso faz com que o mais pobre seja um mero instrumento para o enriquecimento das elites públicas e privadas desse país. Porque não é só a elite pública que é beneficiada por governos petistas. Vamos lembrar do segundo mandato do governo Dilma. centenas de bilhões de reais para uma elite privada que tinha poder de lobby no Palácio do Planalto e que foi beneficiada com o dinheiro do mais pobre, porque tinha influência no governo. Para além disso, o Senado ainda apresenta, reapresenta uma proposta de aumento de 35% para juízes e promotores. O presidente Lula acabou de sancionar um aumento para R$ 44 mil. O Senado nem esperou esse aumento ser implementado. Já quer aumentar em 35% quem já ganha R$ 44 mil. É impossível não se revoltar contra isso. É impossível achar que o governo brasileiro é um instrumento para ajudar os mais pobres. tendo essa máquina institucional de assaltar quem trabalha muito e ganha pouco, para quem trabalha pouco e ganha muito. É absolutamente injusto. E parece que ninguém se escandaliza com isso. Parece que todo mundo acha normal. Nós vivemos aqui na ilha da fantasia de Brasília, que é o lugar com a maior renda per capita do país, mas não tem indústria, não tem agro, não tem comércio, tem o quê? Tem dinheiro dos estados que produzem, inclusive do meu estado, o estado de São Paulo, que manda 90% daquilo que arrecada para cá, para Brasília, para dar esses aumentos de salário para quem já recebe R$ 44 mil. Isso é inaceitável. O sujeito está no seu estado, trabalhando honestamente, na maior parte das vezes no mercado informal, ganhando R$ 400, R$ 500 por mês. E esse cidadão é obrigado a sustentar um juiz, um promotor, que recebe R$ 100, R$ 120, já chegou a ter contra-cheque de desembargador, que somando férias, somando indenização, somando benefício retroativo, já pegou contra-cheque de R$ 2,5 milhões de dinheiro público, num único mês. Isso tudo sai do mais pobre. Isso tudo sai da metade da população, 110 milhões de brasileiros, eu repito, que ganham até R$ 400. E por puro populismo e demagogia, para jogar para a sua base de corporações e de sindicatos, o presidente da República resolve aumentar o salário da elite, de parte da elite desse país. Além disso, ainda anuncia benefício para as elites privadas, dando continuidade para as obras que foram paradas na Preto Brás, em razão de escândalos de corrupção. propõe, ainda, que as empresas dos magnatas condenados por escândalos de corrupção paguem as suas penas com mais obras. Eles foram condenados por superfaturar obra, por pagar propina, por concussão, por peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, dentro, por cartel, e vão ser beneficiados entregando mais obras para o governo, tendo mais contratos com o governo. É a institucionalização da corrupção e do assalto do dinheiro do pobre para a elite pública e para a elite privada. É disso que se trata o governo Lula. Obrigado, presidente.